Ele chamou a gente pra um churrasco, o maior vistão que tem na casa. Com licença, senhoras e senhorias, tá contigo. Opa! Eu vou pagar logo, porque eu tenho que vazar pro aniversário. É crédito. Aproximação? É. Eu gosto de tirar onda com a tecnologia dele, ó. Encostou o celular e pagou a parada. Foi. Tecnologia, meu irmão. Pelo amor de Deus, agora tudo é assim. É assim que paga. Meu, também. Aproximação também, meu irmão. Ah, foi. Precisa a minha, não. Tu sorriu pra máquina e pagou a conta? Claro, pô. Tá todo mundo vendo. Talvez mundo sabe que isso aí, pô, já tem um tempão. Reconhecimento facial. Carinha sorrindo é débito, carinha triste é crédito. Porra. Muito desviado das tecnologias, cara. Tem que se atualizar, hein? Não, vem em casa. Moço, mano, crédito. Só um momentinho. Tinha vez, sei lá, agora do sorriso realmente pegou de surpresa mesmo. Acho que foi. Preciso da minha, não. Obrigada. Vai dizer que tu não sabia também. Senhora, eu acho que o sistema caiu, não passou. Eu pago a dela, eu pago a dela. Paga, obrigada, viu? Pode ser Pix? Pode ser no Pix. Pix eu conheço, Pix funciona. Eu vou fazer a chave, né? Gente. Ele tá pagando. Ah, eu vou dar uma gorjetinha também. Calma aí. É aqui, tá? Ô, Roberto. Introduzo ou a sua aproximação? Tenta primeiro aproximando. Será? É normal, cara. Você tá narrando? Você nunca viu isso. Calma aí, calma aí. Ô, Roberto. Tu pagou a conta com a bunda? O gerente do Personalité implantou um chip no meu cozinho. O meu é na chapireita da peça dentro, assim. O senhor vai pagar com o débito crédito, senhor? A tecnologia é tão sinistra. Eu vou pagar no cheque mesmo, tá, meu amigo? Que merda é essa, Thiago? Parou no tempo. Obrigado, meu amigo. Desculpa. Desculpa, viu, moço. Ele não se atualizou ainda. Não, ué. Essa máquina, acho que ela tá com defeitinho, senhor. Ela tá pra falhar. Eu vou trocar de máquina e já retorno. Paulo, como é que é, porra? Já encerrou, cara. Bora. Vai demorar aqui um pouquinho, Manoel. Ele parcelou em duas vezes. Ah, tá de sacanagem. Rolando a saideira? Vamos chupgar o gatinho pra ele aqui? Vamos chupgar o gatinho pra ele aqui?